MÚSICA 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 Em uma expo Zebu marcante, celebrando 100 anos do primeiro registro de Zebu no país, o Brahman comemorou bodas de prata no Brasil e mostrou ao mundo a excelência do trabalho. Produzido por aqui, atraindo dezenas de visitantes internacionais, que hoje vêm buscar aqui animais com maior produtividade. Eu sou da Bolívia e a gente investe em Brahman. Então, a gente acredita muito na raça como produtora de carne. Tem muita precocidade, consequentemente, um abate mais rápido. Então, nosso giro acaba sendo mais rápido usando a raça Brahman. No Brasil, a gente já levou animais vivos para a Bolívia, justamente porque acreditamos na genética brasileira como, para mim, uma das melhores genéticas e melhoramento que tem no mundo. MÚSICA E a agenda de eventos durante todos os dias da Exposebu foi movimentada. A Associação de Criadores de Brahman do Brasil se organizou para celebrar em grande estilo os 25 anos de evolução do Brahman brasileiro. E a Casa Brahman ficou lotada para a comemoração desta data. Foram homenageados todos aqueles que contribuíram para esta história de sucesso. Entre eles, estavam os ex-presidentes da ACBB. Foi uma ideia visionária do meu sogro, Rubico Carvalho. E ele ficou encantado com a mansidão do gado, a precocidade do gado e, acima de tudo, a qualidade de composição morfológica da carcaça do Brahma. Animal precoce e resistente, a mãe com grande habilidade materna. Então, isso encantou e ele teve a visão de incentivar a ABCZ de olhar para a necessidade da importação dos Estados Unidos da raça Brahma. O criador brasileiro conseguiu fazer um animal com a mesma precocidade, a mesma habilidade materna e as mesmas condições de acabamento precoce, reduzindo o prepúcio do touro reprodutor. Com isso, incentivou muito a criação do Brahma e hoje é uma das grandes raças ebuínas na composição e cruzamento de raças. Nós já fizemos testes no frigorífico Mar Frig, no Mato Grosso, e vimos que o Brahma é mais precoce. O rendimento de carne é maior do que os principais ebus daqui. E a maciez também é maior. Então, todo o cruzamento feito com o Brahma, ele dá um resultado melhor do que o animal da raça zebu ou de outra raça. De importador da genética, hoje nós somos exportadores de genética para o mundo. Então, o Brasil hoje tem um dos melhores Brahma mundiais. O brasileiro tem que aproveitar essa genética de cruzamento, poder cruzar com outras raças para cada vez melhorar mais o seu rebanho, para cada vez melhorar mais a sua qualidade de carne. Porque hoje todo mundo só quer qualidade. Então, hoje, usando o Brahma você vai ter qualidade. E este avanço do Brahma nacional foi visto de perto nos julgamentos de pista e a campo. Criadores de várias partes do país levaram os seus animais para serem avaliados no campeonato de campo, que ficou a cargo do juiz da BCZ, Gilmar Miranda. O que a gente viu foi o esplendor da raça Brahma a campo. Eu fiquei surpreso com a qualidade, com o tipo de animais apresentado. E o Brahma nos trouxe isso, uma raça altamente especializada em produção de carne. Hoje nós temos uma raça aqui no Brasil que não perde nada para a raça de cor do mundo, que é a raça Brahma. E o grande campeão deste formato de julgamento foi o Brahma Vitória, que conquistou os títulos de grande campeã fêmea, grande campeão macho e melhor criador e expositor nacional. É bom demais, é um reconhecimento do trabalho nosso, fazer grande campeã, reservada grande campeã, grande campeão e reservado grande campeão. É mostrar o trabalho que vem fazendo, competindo com gado do Brasil inteiro aqui, mostrando que o trabalho que a gente está fazendo, estamos seguindo uma linha certa. Na fazenda nós usamos o Brahma na vaca era nossa e 90% do gado que morre nos confinamentos nossos têm sangue Brahma. Então eles saem com duas arrobas na frente e com no mínimo 30 dias a menos de confinamento. E o Apasco com seis meses antes e também com duas arrobas na frente. Então o Brahma agrega, agrega a carne que é o importante para o pecuarista de hoje. E a qualidade produtiva do Brahman brasileiro fez empresas internacionais contratarem touros produzidos aqui. Então, nessa Exposebu tivemos a felicidade de ter uma contratação de touros do Uber Brahma pela EGE, a principal e mais tradicional central de sêmen da Colômbia, esse país que faz um trabalho belíssimo com a raça Brahma, como também pela Union, empresa líder em saúde animal na Bolívia, contratou uma bateria de touros e também a cooperativa de Noilands do Paraguai contratou um touro jovem especialíssimo, destaque das principais provas que fizemos em 2018, o Mr. Uber 1590, Shaken. Então, agora estamos nessa nova fase do Brahma, tendo também o interesse e a contratação de touros por essas empresas de outros países. Nós viemos aqui para o Brasil porque nós temos condições bioclimáticas muito semelhantes às nossas condições em Santa Cruz de la Sierra e El Beni, na Bolívia. E nós estamos buscando touros produtivos, touros precoces, com habilidade materna muito férteis, porque nós precisamos para desenvolver a nossa pecuária. Outro reprodutor que se destacou nesta grande feira foi recorde de preço do leilão Brahma Select. CBR Puma foi adquirido 50% pela Alta Genetics, valorizado em mais de 200 mil reais. E no grande campeonato, ainda se consagrou o melhor macho de toda a exposição. O Puma é um touro que é muito próximo do ideal, do objetivo de qualquer criador. É um touro muito precoce, com acabamento de carcaça fantástico. Ele não tem uma grama de gordura na sua carcaça, ele é enxuto. Ele é muito bom de aprumo, muito bom do seu aparelho reprodutivo, um umbigo muito corrigido. Então, ele é muito próximo de tudo que é. A gente entende que o Puma é um touro que pode ser usado tanto para se fazer bezerro comercial, como para se fazer um campeão de pista também. Ele é um touro muito completo. Na nossa visão, é um dos melhores touros que a Casa Branca já produziu. E eu acho que um dos melhores touros que o mundo já produziu. Ele realmente é um touro que supera todas as nossas expectativas, desde de novo, quando ele já era novo, ele já nos transmitia essa segurança. E hoje a gente vê isso tudo confirmado nele, já chegando em fase adulta. No grande campeonato de fêmeas, a Casa Branca ainda fez a terceira melhor, a reservada grande e a grande campeã da Exposebu 2019, com o CBR Ômega, conquistando os almejados títulos de melhor criador e expositor. E são anos de seleção que a gente vem fazendo, então é muito, muito gratificante, ainda mais fazer os grandes campeões macho e fêmea, né? A gente buscou genéticas no mundo para trazer para o Brasil, para adaptar, e acho que a gente está conseguindo transformar nosso gado hoje. O rebanho brasileiro está num patamar internacional, o rebanho do Brahma. PECUÁRIA EM FOCO PECUÁRIA EM FOCO PECUÁRIA EM FOCO